Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Vocês estão no canal Curtindo a Natureza, Suculentas e Orquídeas. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre qual é o melhor substrato para a DENFAL. Uma amiga perguntou qual o melhor substrato para o DENFAL, qual o substrato que o DENFAL se desenvolve melhor. Então, eu vou mostrar para vocês algumas formas que eu cultivo os meus aqui e eu vou falar para vocês o qual eu acho melhor, tá bom? De acordo com o que acontece aqui com os meus. Então, eu vou mostrar para vocês alguns que eu tenho e vou falar sobre isso, tá bom? Hoje tem barulho, gente, é domingo, né? Então, relevem aí. Então, pessoal, o DENFAL, ele é um Dendóbrio, né? E a gente sabe que o Dendró, o Dendóbrio, ele precisa de um substrato mais seco. Então, eu tenho aqui, olha, o cultivado na madeira, tá aqui no alto, tá lindo. Olha essas duas brotações novas, gente, dois brotos ali, olha, lindão que tá saindo ali. Esse aqui ainda não tô vendo, eu acho, nele, mas eu não tirei dali também para ver. Eu quero mostrar para vocês o realizamento dessa planta aqui mais de perto, olha. Estão vendo como que tá aqui as raízes e ponteiras de raízes para todo quanto é lado? Olha aqui debaixo do cachepô, olha. Vou fazer assim para vocês verem, tá vendo? Então, ele está muito bem plantado aqui no cachepô. O que que eu fiz quando eu fiz o replante desse DENFAL? Ele veio com um substrato, né? Aquele substrato de casca de pinos misturado com chip de coco, macadâmia, e eu não retirei. Então, coloquei aqui no cachepô e ele se desenvolveu muito bem. Por quê? Porque fica um substrato que tem uma certa umidade devido à casca de pinos, né? Que tava já no substrato dele. Mas, ao mesmo tempo, estando plantado no cachepô, a água bate e escorre rápido. Então, ele fica muito bem. Olha ali, gente, como que tá a torceira, tá vendo? Muito lindo esse DENFAL. Esse DENFAL é um DENFAL roxinho, ele ainda não começou a emitir aço de floral, mas ele vai. Tenho certeza que tem muitos DENFALs aqui que estão começando a emitir as aço de florais. Então, eu tenho cultivo na madeira, que é no cachepô, tá vendo? E cultivo alguns na pedra brita. Na verdade, a maioria do meu cultivo é na pedra brita com o DENFAL. Ó, esse aqui tá na pedra brita. Olha esses brotos, também dois brotos novos aqui, lindos, olha. Tá vendo? Ainda tá vindo mais um brotinho aqui no cantinho, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Então, ah não, tem mais um broto ali, gente. E tá brotando muito porque tá numa época quente. Aqui, eu moro, como já falei, numa região mais fria. Então, nessa época de que tá mais quente, é a época do desenvolvimento deles. Então, aqui, eles não florescem mais que uma vez pra mim, porque eles florescem no calor. Quem mora na região mais quente, o DENFAL não tem época de floração. É como a Solenopsis, tá? Mesmo ele sendo um DENDOBRE, ele não tem época de floração. Esse aqui tá com as hastes florais começando a emitir os botões, tá vendo? Aqui tem mais uma haste floral nesse aqui. Provavelmente virar mais aqui. Aqui eu tenho outro, olha, aqui atrás, plantado no cachepô. Gente, olha essas raízes. Olha. Tá vendo? Olha ali a brotação. Tem aquela maior e aquele menor ali, ó. Olha ali o broto. Gente, chega a ser negro o broto. Porque essa planta aqui é bem escura, um vinho bem escuro. Olha. Esses aqui também não emitiu ainda. Não tô vendo ainda haste floral. Também não desci ele pra olhar lá dentro, tá, gente? Então, alguns eu deixo mais alto. E quando eles emitem haste floral, eu vejo quando já tá grande. Então, olha. E aquele também tá cultivado da mesma forma que o outro. Esse aqui tá na pedra brita, tá vendo? Vai bem na pedra brita. E aí, assim, eu tenho esse cultivo. Alguns eu coloco isopor. Aqui, olha. Esse aqui tá na pedra brita. Esse aqui, ele não brotou ainda. Esse aqui, eu tive um problema com ele. Ele deu um problema na raiz. E apodreceu as raízes. E eu tive que cortar todas as raízes dele, fazer uma limpeza e replantar. Então, ele ainda não brotou. Mas ele tá emitindo haste floral. Ah, mas você vai deixar mesmo assim, sem ele ter brotado? Vou. Vou deixar porque esse stem fall aqui, ele é aquele Sonya Diamond. Ele é muito lindo. E eu vou deixar ele florescer, sim. Porque eu sei que ele vai brotar, tá, gente? Ele tá bem. Ele só não brotou ainda, mas ele vai brotar. Então, tá na pedra brita com um pouco de isopor, tá vendo? Vai bem também. Aqui, esse aqui eu coloquei, amarrei numa madeira. Num pedacinho de chachim. Era uma mudinha. E olha como que tá desenvolvendo. Olha esse broto novo. Eu amarrei um bulbo sem folha, sem nada, olha. Já emitiu aqui um broto novo. Então, tá desenvolvendo bem aqui, tá vendo? Esse aqui... Olha como que esse aqui tá replantado. O que eu coloquei aqui dentro. Esse aqui, gente, ele tá replantado na pedra brita. Tô tentando ver o que que tá aqui. Tá escuro, mas é brita. Olha, tem raiz até aqui embaixo já, olha. E esse replante é novo, tá? Olha como que tá de brotação. Tá na pedra brita. Vocês tão vendo um pouquinho de esfagno por cima. Coloca bem no cantinho, gente. Ele não gosta que coloque esfagno na raiz dele, tá? Coloca bem no cantinho pra vocês colocar a... Se vocês usam, né, o esfagno pra colocar a adubação orgânica, põe bem no cantinho. Não coloquem na raiz dele. Eu cometi alguns erros de colocar assim, olha. Muito em cima da raiz, eles não gostam. Então, alguns eu já retirei. Esse aqui eu não retirei ainda, mas eu tô retirando e afastando pro cantinho, tá vendo? Eles não gostam de esfagno na raiz. Eles gostam de um substrato bem mais seco. Aqui tá na pedra brita também, tá vendo? Ali, ó, dá pra ver a pedra brita. E olha aqui, gente. Duas hastezinhas se formando aqui, olha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, porque esse orquidário aqui é apertado. Aqui, ó. Tem essa. Tem essa aqui, ó. Não consegui nada, né, gente? Deixa eu passar do lado de cá. Aqui, ó. Tem duas hastes. Uma saindo aqui e outra saindo aqui, tá vendo? Aqui, ó. Na pedra brita. Alguns eu planto na semi-hidroponia, outros não. Mas não vi diferença, assim, qual que vai desenvolver melhor, qual que não vai. Esse aqui tá também na pedra brita. A maioria dos meus tá na pedra brita. E agora há pouco tempo eu resolvi cultivar alguns na madeira pro nível de desenvolvimento. Gente, na madeira, plantar no toquinho, só no toquinho, eu não gostei. Mas nunca xepô plantado com o substrato que vem nele, eu gostei, tá? Coloquei aqui, olha. Eu já até mostrei uma forma de você tirar o cake sem ele sentir, tá? Eu prendi uma madeira aqui e ele já está se agarrando nela, olha. Dá pra ver aqui, olha. Aqui por baixo, ó. Aqui onde tá meu dedo aqui, olha. Essas raízes já estão se agarrando aqui na madeira. Outras aqui atrás, olha. Tá vendo? E aqui, olha, o bebê que já saiu aqui embaixo, em vez de ir pra brita ali, ele tá vindo pra madeira. Tá vendo? Então eles gostam da madeira. Eu coloquei assim pra essas mudas se agarrarem pra quando eu tirar ele não sentir, tá vendo? Esse denfal aqui é bem bonito e ele tá soltando cake. Os denfal soltam bastante cake, gente. Principalmente se eles ficarem muito na sombra, tá? Aqui tem um outro cake. Tô com muito cuidado com esse aqui, porque esse aqui, ele é uma planta muito bonita, mas ele não tá com sinal de brotação embaixo. Mas ele deu esse cake aqui, eu tô, né, tentando ver se eu consigo recuperar. Fiz a mesma coisa ali, olha. As raízes estão bonitas e já tá se agarrando aqui na madeira. Eu acho que eu vou conseguir salvar essa mudinha aqui. Então, aqui pra mim... Ah, tem outro aqui que eu quero mostrar. Pra mim aqui, eu gostei de plantar na brita e gostei de plantar no cachepô, tá? Eu achei que vai bem. Olha esse aqui, tá na brita, misturado com isopor aqui, no fundo. E ele tá... Gente, esse denfal custou muito pra florir, tá? Ele foi entorceirando, virando esse monte de muda, um monte de muda, um monte de muda. Até tirei algumas e agora ele tá emitindo haste floral. Não sei a cor desse, ele nunca deu flor aqui comigo. Eu comprei ele já sem flor e agora ele vem essa hastezinha aqui, tá vendo? Então, tem alguns aqui que estão começando, iniciando haste floral e outros que já estão com flores. Eu vou mostrar pra vocês alguns com flores que eu tenho ali. E aí eu vou tá falando qual o cultivo que eu achei melhor. Gente, eu percebi aqui... Esse daqui tá com flor, tá? Eu vou mostrar pra vocês cada um. Vou subir aqui pra mostrar. Esse aqui tá plantado no cachepô. Daquele mesmo jeito. Eu não tirei. Ali dá pra ver, olha. Olha as raízes, como é que estão bonitas aqui. Esse aqui eu plantei há pouco tempo. A gente plantou junto. Se vocês voltarem, vocês vão ver. É um default que deu... Eu comprei com muitas hastes florais. Eu fiquei encantada pelo tanto de haste floral que ele tinha. E olha aqui. Que linda que é essa cor, gente. Olha. Ele é um default que dá uma florzinha pequena. Ele é mini, né? Eu acho que é um mini default. Não é mini o tamanho da planta, não. Porque é quase igual as outras mesmas. Mas é uma florzinha pequena, tá vendo? Mas ele dá muitas flores, gente. Olha. Esse aqui eu deixei cair. Como eu falei da outra vez. E acabei tirando todos os botões daqui. Que nele cair, né? Os botões acabou soltando. Caindo. Porque eles são bem sensíveis, tá, gente? Se tiver com botões e encostar em alguma coisa, eles abortam. Então, esse aqui tá no cachepô. Uma coisa que eu observei é que eles não gostam muito de matéria orgânica. Como aqui, olha. No caso desse aqui. Tá vendo? O que tem aqui dentro é fibra de chaxim. Ó. Não é fibra de chaxim comprada, não, tá, gente? É aquelas raízes de chaxim do mato que eu já mostrei pra vocês. E ele dá um broto e não fica bonito. Olha. Ele sempre cai em todas as folhas. Ele é esse aqui. Ele é um trilabelo. Já tá acabando a floração. Olha só. Que lindo que é, olha. Tá vendo? Ele não desenvolve bem plantado assim. Por quê? Porque retém muita umidade. E embora ele seja uma planta robusta, ele não tem raízes muito grossas, tá vendo? Raiz é fina. Então, quando ele fica no substrato mais úmido, ele tem a tendência a apodrecer raízes. Vocês podem ver que a gente não vê raiz aqui, olha. Tá vendo? Diferente desse aqui que tá plantado na brita, olha. Olha as raízes aqui dentro, olha. Tá vendo? Aqui, olha. Deixa eu descer aqui. Ó. As raízes aqui dentro da brita, olha. Tá vendo? Olha que brotação linda. E olha o vigor dessa planta. Aí, se eu separar esse aqui, olha. Tá aqui no meio. Dá pra vocês ver que, olha. Esse aqui, gente, olha. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui pra mostrar pra vocês. Isso vai ficar mais fácil de eu mostrar. Tá vendo? Então, olha como que essa planta é raquítica. Ela é uma planta que não tá se desenvolvendo bem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar ela e vou replantar ela. Então, eu posso replantar ou na pedra brita, que eles vão muito bem, com ou sem hidroponia. Gente, eu tô plantando agora sem a sem hidroponia. Acho que eu já acertei no cultivo. Agora eu consigo, tô conseguindo cultivar ele sem a sem hidroponia. Então, posso replantar no cachepô. Eu gostei mais do cachepô. Por quê? As raízes ficam mais livres e mais ventiladas. Aqui, como vocês podem ver, olha. Esse aqui tem pouco tempo e eu consigo ver muitas raízes neles. Agora esse aqui, olha. Ele é uma torceira que a gente tá plantada aqui há muito tempo. E aí, assim, algumas raizinhas que a gente consegue ver. Ah, mas é porque ela tá lá dentro das pedras. Não é não, gente. Não é. Porque eu tirei um da pedra e ele não tinha quase raiz. Então, o deifal já é uma planta que ele não desenvolve muitas raízes. Mas no cachepô de madeira, eu achei que ele se desenvolve muito bem e ele raíza mais. Consequentemente, a gente tem uma floração mais abundante. Eu sempre falo, né? Raiz é a boca da planta. Se ela se alimenta bem, ela vai dar mais floração. Esse aqui é lindo, né, gente? Um lilás, olha. Ele é muito lindo, olha. Tá vendo? Vou fazer assim pra ver se a claridade tá ruim. Mas ele é muito lindo, olha. Ele tá essa torceira aqui. E ele tá com poucas raízes. Porque tá na pedra. Eu vou mudar ele? Não, gente. Eu não vou mexer nele. Mas todos que eu for replantado agora pra frente, eu vou tentar pôr no cachepô. Eu vejo muita gente falando assim. Ah, mas o cachepô, quando eu preciso trocar, dá muito trabalho. Gente, mas eu gostei do desenvolvimento desse denfau no cachepô. E algumas plantas no cachepô, pra mim, eu consigo cultivar melhor, tá? Quando precisar trocar, e aí, na hora de precisar trocar, uns vídeos atrás aí, vocês vão ver, eu tive que trocar uma catleia de cachepô. Deu bastante trabalho, porque as raízes, né, ficam bem agarradas. Mas como o cachepô tava podre, ele apodreceu, eu tirei, e ela já tá começando a emitir brotação nova. Então, assim, eu prefiro fazer isso. Eu prefiro plantar. Então, eu gostei mais, tá, amiga? Você que perguntou qual que é o melhor substrato. Então, assim, isso é observação, tá, gente? O que dá certo pra mim, pode não dar certo pra vocês aí. Não sei qual que é a região de vocês, eu não sei o clima de vocês. Então, isso é uma observação. Aqui, pra mim, eu gostei mais do cachepô. Mas tem gente que gosta mais de plantar nos tonquinhos. Então, é assim, é observação. O que é bom pra mim, nem sempre vai ser bom pra você. Então, não tem uma regra, tá? É, orquídea, a gente vai cultivando e aprendendo com elas. Você plantou, não tá indo bem. Como eu plantei esse aqui, não tá indo bem. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar, gente. Vou esperar passar essa floração. Ali, brotação nova, tá na hora de fazer o replante. Essa floração já acabou, só tem essa florzinha. Eu vou cortar e vou tirar daqui. Vou fazer um cachepôzinho e vou colocar ele. Ele vai desenvolver, né, porque aí vai enraizar rápido. Porque ele já tá com brotação nova. Então, quando emitir brotação, é a hora ideal pra fazer o replante, tá? Então, é observar e ver, né, qual que se adapta melhor pra vocês. Onde vocês moram, de acordo com o clima que vocês têm. Então, agora a gente tá vivendo num período que a gente nem sabe qual clima direito a gente tá tendo, né, gente? Que a mesma hora que tá frio, tá quente até aqui. Tá fazendo calor. Então, tem flores aqui que tá super em atividade, super ativos. Por quê? Por causa desse calor. Então, eu mostrei. Esse aqui tá florido, que tá assim, olha. Esse aqui tá pendurado nesse tronco aqui que sustenta o plástico ali em cima, tá vendo? Eu aproveitei pra pendurar alguns aqui. Pega sol, vai, gente. Bastante sol aqui. De manhã o sol entra sem, pela lateral, sem o sombrite. E quando o sol fica muito quente, ele tá debaixo do sombrite. Eu cultivo todos os meus na lateral, mas debaixo do sombrite, tá? Não cultivo a sol pleno, os denfal, não. Vou mostrar outros que estão floridos pra vocês. Esse lindão aqui, olha, é um lilás clarinho, bem claro, olha que lindo. O formato da flor dele é diferente daquela lá. E essa planta, ela dá bastante flor. Já tá emitindo novas, é... Novo brotinho de haste aqui, olha. Já vem mais hastes ali. E olha aqui, olha. Tem um broto já grande. Broto ali, olha. Mas se vocês observarem, tem muito poucas raízes pra uma planta desse tamanho. Essa planta tem muito tempo que tá plantada aqui. Ela já é uma torceira aqui, olha. E tem poucas raízes, tá vendo? Ali dá pra ver algumas raízes ali dentro, olha. Dá pra ver. Tem raízes, sim. Mas em relação ao tamanho da planta, era pra esse... Essa garrafa pet tá tomada de raízes, né, gente? E não tá. Se fosse no cachepô, tava tudo aérea por fora. Então, por isso que eu tô preferindo plantar no cachepô. Então, assim, é uma coisa minha, tá? Então, pra mim, o cachepô tá sendo melhor. O que que eu coloco no cachepô? Como eu falei, o substrato que vem nele. Eu não coloco... E se ele... Se você tirar, o substrato cai tudo. Se cai tudo, gente, eu vou colocar... Eu vou só amarrar ele lá. Vou pôr um pouco de esfagno longe do pé dele, né? Não vou deixar encostar, porque ele não gosta. Eu já fiz isso. E vou deixar sem substrato. Então, não precisa encher o cachepô de substrato. Então, o cachepô já é o substrato, tá? Então, se ele... Se eu não for usar... Isso aqui, gente, olha. Isso que vocês tão vendo aqui, olha. Não é fungo, não. Esse bubo, ele ficou tão... Gordo quando ele nasceu, que ele rachou. Tá vendo? Ele rachou. Eu passei canela e ficou tudo bem, olha. Dá pra ver que a planta tá bem. Olha só. Tá lindo esse, né? Esse aqui eu já mostrei pra vocês. E esse aqui eu já falei várias vezes que vou fazer o replante dele, gente. Mas eu fico com dó, olha. Olha esse aqui, como que tá as raízes desse aqui, olha. Tá com bastante raízes esse, olha. Tá saindo até pra fora. Mas esse defal aqui, ele deve ter mais ou menos uns seis anos que tá nesse substrato aqui, olha. Ah, mas o substrato não vai ficar ácido? Não sei, gente. Ele tá se desenvolvendo bem e eu resolvi não mexer nisso. Olha essa floração. Olha quantos botões por abrir ainda, olha. Tá vendo? E olha lá, olha. Tem cake aqui. Tá vendo? E já... Deixa eu ver se vem brotação nova. Ele tá só com esse broto novo aqui que saiu agora. E por enquanto não vem mais lá de baixo, não. Mas olha. E essas aças aqui, gente, olha. Duas aças que ele deu. Esse monte de botão. Vocês tão vendo por abrir ainda. Num bubo só, olha. Os outros bubos não deram. É normal, tá, gente? Alguns nem vão ficar sem nenhuma folha. Esse aqui tá quase sem folha. Só tem folha aqui no broto novo, olha. Tá vendo? Uma folhinha ali. Então, esse aqui, todo ano ele faz isso. Ele quase perde todas as folhas. Alguns não perdem, tá? Como esse aqui, por exemplo. Olha. Tá com folha, olha. Tá vendo? Olha. Tá com folha. Eu tenho outra ali que eu vou mostrar pra vocês. Que tá floridão. Lindão a flor dele. E ele não perdeu as folhas. Tá? Então, alguns perdem. É normal. Então, não precisa ficar preocupado. Quando as folhas estiverem amarelando e caindo. Não nesse período, não. É normal, tá? Esse aqui, olha. Olha só, gente. Que lindeza que é a florzinha desse. É um creme, tá? Quase... Não é amarelo. É um creme. Não é branco também. É um creme mesmo. Quando ele abre, ele nasce quase verde. Olha. Essa aqui que abriu. Ela nasce meio verde, tá vendo? Depois ela vira... Ela vai clareando, virando creme. Esse aqui não perdeu as folhas, tá vendo? Olha só. O bumbum florido, olha. Tá cheio de folha. Tá lá embaixo. Esse aqui também, olha. Tá com folha, olha. Tá vendo? Olha esse aqui. Atrás. Aqui atrás é outro bumbum, olha lá. Tá com folhas. E esse broto novo, ele saiu agora. Gente, ele cresceu muito rápido. Então, olha. O tamanho desse bumbum. Ele vai ficar maior que os outros todos. Então, esse aqui tá na pedra. Eu coloquei numa pedra menor. Dá pra ver raízes aqui, olha. Vocês vão ver as crianças aí, gente. Chorando lá na rua, tá? Olha aqui, olha. Tem raízes até aqui embaixo. Tá vendo? Então, dá certo sim na pedra brita, dá certo na madeira, dá certo no cachepô. Então, o que eu quero dizer é que ele não é uma planta exigente, que é muito exigente com substrato, não. É um dendobre, então, ele não precisa de muito, desde que o substrato seja um substrato bem seco, bem drenado. Ele não gosta de um substrato úmido, tá? Então, tenha sempre em mente isso. Esse aqui, olha, tá na pedra. Então, você coloca água, a pedra guarda umidade sim, tá, gente? Então, não rega todo dia. Tem gente que acha que, ah, pôs na pedra, vou colocar água todo dia, porque na pedra não guarda umidade. Guarda sim, tá? E guarda bastante umidade. Então, igual aqui, no meu caso, desse aqui, olha, tá na fibra de chaxim. Do mesmo jeito daquele que eu mostrei pra vocês. Esse aqui se desenvolveu, aquele lá não. Não sei por quê. Aquele lá não quis se desenvolver. Então, ele não rega todo dia, porque ele tá num substrato que... É um substrato que guarda umidade. Ah, os que tá no cachepô, você rega todo dia? Não, porque neles também tem fibra de corpo, cu e tem a casca de pinos. Eu não rego todo dia. É um dendobre, não precisa ficar regando todo dia. Eles guardam água nessas caninhas deles aqui, olha, tá vendo? Vocês podem ver que não estão desidratados, olha. Nem os velhos, tá vendo? Tá gordinhas, não estão desidratados. Olha só, eu vou mostrar pra vocês quando elas desidratam, como que elas ficam. Eu nem considero que tá desidratado. Essas são as mais velhas. Elas costumam ficar mais enrugadinhas assim, tá vendo? Vou botar essa aqui. Mas os meus, assim... Olha, tá tudo gordinho. Esses bulbos mais antigos é normal, gente. Com o tempo, eles vão descartar, tá? Se vocês quiserem cortar e fazer muda, dá pra fazer. Eu não tiro, porque às vezes eles florescem. Gente, o denval floresce nos bulbos antigos. Então, eu não fico cortando o bubo deles, não, tá? Mas se for fazer muda, cortem esses mais antigos, porque com o tempo eles vão secar. Então, olha aqui, ó. Aqui já floresceu várias vezes, olha. Não cortem os antigos. Às vezes o bubo, assim, ó. Sem nenhuma folha, sem nem nada, ele vai florescer. Então, não cortem os bulbos antigos. Então, pra você, amiga, que perguntou qual o melhor substrato, é como eu falei. Não tem uma regra, né? Pode ser bom pra mim, pode não ser bom pra você. Mas eu cultivo os meus, assim, na pedra brita ou no cachepô de madeira, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria mostrar pra vocês e queria falar pra vocês sobre isso, né? Sobre responder essa pergunta dessa querida, né? Que ela perguntou qual que era o melhor. Então, pra mim, o melhor tá sendo o cachepô, tá? Eu gostei mais do cultivo no cachepô. Mas desenvolve super bem na brita. E algumas pessoas cultivam até na madeira. Eu não replantei nenhum tronco de madeira só. O denval não tem nenhum plantado assim. Os que tá na madeira, tá no cachepô, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter respondido a sua pergunta. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se vocês gostaram, deixem seu joinha. Curtam, compartilhem, comentem. Se inscrevam, aqueles que não são inscritos. Muito obrigada. Não esqueçam de deixar meu joinha. E até o próximo vídeo.